Boa, boa galera, beleza? Tá começando mais vídeo aí no canal, hoje vim aqui pra ter uma conversa séria com vocês, que eu sou um cara sério agora, brincadeira, mas hoje eu vim aqui só pra conversar mesmo com vocês, pra falar a respeito do canal aí, que eu já expliquei pra vocês aí, falei que eu estou muito desanimado, e hoje eu vim tratar essa conversa com vocês, demorou? Enquanto eu vou falando com vocês, vou deixar aqui do canto, aqui assim ó, uns lances, alguns momentos do canal aí, algumas partes de alguns vídeos, e espero que vocês gostem, demorou? Tamo junto, marcha com o vídeo, é nice. Bom galera, então vamos começar o vídeo aí, enquanto eu passar aqui os lances, então tipo, hoje eu vim falar com vocês aí a respeito do canal, como eu falei pra vocês, eu estava muito desanimado, com vontade de parar com o canal, e isso eu vim, tô muito desanimado mesmo, então, aí eu parei pra pensar, né, hoje pela manhã eu vi um vídeo do Chai, do Sebastião, ele é MC, e ele falou, né, a respeito desse mesmo negócio que eu estou passando, e tipo, meio que me deu uma motivação a mais, pra voltar a postar vídeo direto, então tipo, o meu canal, bateu um inscrito muito rápido pra mim, porque tipo, tem gente que tá dois anos, um ano, tentando bater meu inscrito, e eu bati em quatro meses, pra mim ficou muito bom, às vezes eu sou dava 900, 1500, 1800, 600, 700, e tipo, pra mim, que por mano, tá muito bom, e me motivava muito pra tocar vídeos, e tipo, com o passar de tempo, agora eu tô na 40, na minha, não posso gravar vídeo na quadra, não posso jogar, meio que caiu a geração, né, saiu a 200, 100, então, 300, então tipo, me desanimou bastante, tá, mano, já que não deu certo, vou partir com outra coisa, e aqui também, querendo, não é uma coisa que eu gosto, tô gravando vídeo, o que eu gosto de fazer de jogar bola, e a galera mandou muita mensagem no Instagram pra mim, se for se ela não sabia, eu falei que ia parar pro canal, eu falei, mano, falei pro cara, eu vou parar pro canal, você não acha também, meus amigos, o Wesley, o Thiago, o David, o Luquinhas, meu pai, minha mãe, mandou mensagem pra mim, e falou pra mim não parar, no Instagram, as molecas, tipo, pessoas que eu nunca vi na vida, nunca vi, e tipo, que manda mensagem no Instagram pra mim, as molecadas, então, isso parou pra mim, eu parei pra pensar um pouco, porque, tipo, por mais que seja poucas pessoas, essas pessoas estão ali mesmo, porque gostam de mim, né, tipo, as molecas mandam pra mim, falando, pô, mano, não para o canal, por favor, eu sou seu fã, me inspiro muito em você, você pra nós é uma referência, por favor, não para, e por mais que seja pouca, às vezes a gente, somos referência pra essas pessoas, ligado, então, parei pra pensar isso, e pô, mano, por que eu vou parar, sendo que eu sou referência pra essas molecas, e as vezes, tipo, molecada mesmo, de 15, 16, e as molecas, tem gente de 20 e poucos anos, mandando mensagem, falando que gosta do meu canal, que meu canal tá muito bom, e isso, tipo, lendo essas mensagens, mano, me motivou bastante também, e pô, mano, por mais que seja poucas pessoas também, essas pessoas estão realmente que eu gostem de mim, porque, colocar pra ser referência pra eles, né, as pessoas, ô, esse moleque falou, pô, mano, se o meu fã gosta de ver se os vídeos aqui estão no campo, na quadra, porque eu gosto, porque eu quero tentar fazer igual você, eu quero tentar fazer igual você, e pô, isso me deixa muito feliz mesmo, e vou, então, não vou parar de falar não, eu vou, por mais que eu vou parar de falar não, e vou acabar decepcionando essas pessoas, então, não vou parar de falar não, vou tá aqui, demorei pra entender isso aqui, então, eu vou tá aqui com vocês de agora, vou tá postando vídeo, por mais que seja poucas pessoas, se for muitas, se for melhor, se não for, não tem problema, vou tá com vocês aqui agora, postando vídeo, ensinando alguma coisa que eu sei, postando vídeo de jogos, então, espero que dê muito certo ainda, e espero que vocês gostem também, né, então, se você não é inscrito, também se inscreve aí no canal, deixa o seu like, tamo junto, até a próxima, e logo, logo vou tá postando vídeos novos aí pra vocês, demorou, é nóis meus parceiros, tamo junto, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho